Continuando aqui, galera, na BA 040 Aqui é o trecho de julho fora ainda O que eu fiz pra você? O que eu fiz pra você? O que eu fiz pra você? Música Oi, bem-vindo a Eibã da Câmara Eibã da Câmara Música 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 E a Boa vem de volta galera Música Obrigado.